No Cais da Vila Nova, o começo do feriado foi de pouco movimento. Quem precisou fazer exames laboratoriais, teve que procurar outra unidade de saúde. É complicado, porque assim, a gente vem com aquela expectativa de que eles realmente vão atender, principalmente eu que venho com criança, é um pouquinho complicado. Os cinco laboratórios terceirizados que faziam esse tipo de procedimento, deixaram de realizar vários exames básicos, como de sangue e urina. Segundo os laboratórios, a decisão aconteceu depois que a Secretaria Municipal de Saúde reduziu os procedimentos terceirizados aos atendimentos de urgência e emergência para economizar. Os laboratórios alegam que a prestação de serviço só compensa se eles também puderem fazer o atendimento ambulatorial, que foi suspenso. O pessoal está sofrendo. A gente vem atrás, vem, ó, 10 de manhã que eu estou com minha esposa aqui, doendo, com dor, de manhã, agora que eu estou saindo correndo aqui, e não tem, a gente chega e fala que não tem. Segundo os funcionários do CAIS da Vila Nova, nenhum informativo sobre o problema foi colocado à disposição dos pacientes. Até que a questão seja resolvida, eles foram orientados a fazer coleta do material de exames, mesmo sem ter conhecimento técnico para isso. Os servidores do CAIS dizem que receberam apenas esses papéis, com orientações de como fazer a coleta e identificar o material dos pacientes. Do CAIS de Campinas, fomos informados que os exames ainda estão sendo feitos normalmente. Mas por causa do feriado, não conseguimos confirmar a informação com a direção da unidade. CAIS do bairro Goiá, os exames também não estavam sendo feitos. Apenas um aviso dos laboratórios informavam que os exames haviam sido suspensos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não é de hoje que os laboratórios estão insatisfeitos. A Secretaria também disse em nota que a população não vai ser prejudicada por causa desse problema, porque uma licitação já foi feita, equipamentos já foram adquiridos, e dentro de seis meses, as 13 unidades de saúde aqui da capital vão contar com a estrutura própria para fazer esse tipo de procedimento. A Secretaria Municipal de Saúde, não é de hoje que os laboratórios informavam que os laboratórios informavam que os laboratórios informavam que os exames